Fala seus malacabados, essa aqui é a Pax RTR 200 e essa aqui é a minha azul que meu amigo Pablo da Mega Motos me cedeu E Pablo me deu exatamente com a cor que eu me amarro, que é esse azul aqui e essa moto ela é muito boa gente Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito porque é uma moto excelente para o meio urbano E eu estou realmente curtindo essa moto porque é uma moto com uma potência legal, me lembra muito a FZ25 só que com muitas vantagens É uma moto aí que tem um preço de 20 mil reais e essa versão ABS, ABS na roda dianteira E galera, obviamente esse vídeo aqui não é um vídeo de review ainda, não é meu vídeo completo com review completo da moto Mas eu quero dar algumas ideias do que eu estou achando da moto No meu uso, mas principalmente falar para vocês porque eu prefiro essa moto comparado a Dominar 200 Mas antes, quero pedir para você deixar o joinha já logo de cara no início do vídeo E também me seguir lá no Instagram, tá? Você vai lá no Instagram, coloca Chico Sepúlveda ou arroba Chico Sepúlveda Me segue lá, vamos bater os 100 mil, já estamos com 33 mil seguidores e vocês me ajudando a chegar a 100 mil Eu vou poder alcançar mais pessoas, mais patrocinadores que vão fornecer para a gente mais descontos, mais promoções E lá todo dia tem promoções dos meus patrocinadores Por exemplo, essa moto está por menos de 20 mil reais lá na Megamotos, tá? E eu vou deixar o contato aqui na descrição da Megamotos Você que é daqui de Salvador, quer comprar uma Porsche RTR200, aproveita A moto está por menos de 20 mil reais E você que é do Brasil inteiro que quer comprar essa moto A Megamotos manda para todo o Brasil, tá? Muitas pessoas não tem DAFRA na cidade E a DAFRA agora está com a vantagem também Porque ela está licenciando oficinas mecânicas para se tornar oficinas autorizadas da DAFRA Então, mecânicos, vocês aí que estão buscando ser uma oficina autorizada da DAFRA Para poder fazer manutenção e garantia dessas motocicletas Vai lá no site da DAFRA, entre em contato com eles pelo e-mail Colocando-se à disposição com interesse de ser uma oficina autorizada da DAFRA A DAFRA está fazendo isso Isso é bem importante, bem legal Quem trouxe essa informação foi meu amigo Bill Gabriel Bill Motoka Um beijo, Bill E eu estou aqui replicando essa notícia que foi dada pelo Bill, tá? Através da DAFRA Então, isso é uma boa notícia Então, para você aí que mora na nossa cidade Conhece o mecânico legal, dá essa ideia para ele E você que quer comprar uma Porsche RTR200 Não tem DAFRA na sua cidade A Megamotos manda para todo o Brasil Obviamente que você vai ter que alinhar com eles a transportadora Mas a Megamotos já tem o expertise aí para mandar essa moto para o Brasil todo É linda, tá? Essa é a cor que eu gosto Tem alguns detalhes que eu acho muito massa nessa moto Que é esse bocal de tanque deslocado para a direita Tem gente que não gosta, mas eu acho um charme Bocal estilo aviação E é lindo, gente O acabamento dessa moto É completamente diferenciado E esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês Claro que eu vou fazer o test ride Eu vou mostrar para vocês o on-board Mas eu quero mostrar para vocês alguns detalhes Que fazem a diferença comparado a dominar 200 Dominar 200 que tem 24 cavalos Essa moto tem 20 cavalos Beleza, quando a gente fala de potência A dominar 200 ela é superior Mas quando a gente fala de acabamento Nos detalhes Qualidade de acabamento Sem rebarba O acabamento A qualidade Os encaixes Painel Esse painel Ele é muito mais interessante Deixa eu ligar aqui o painel Para vocês verem A abertura desse painel aqui Vamos lá Vou ligar aqui Esse painel aqui Ele é muito legal Eu gostei muito Achei ele bem interessante Eu prefiro até esse painel aqui Do que o da dominar Mas olha gente Isso aqui é uma opinião minha Isso aqui é Baseado na minha opinião Opinião e gosto É igual a cotovelo Respeitem a minha opinião Mas eu faço questão de ler a opinião de vocês O que vocês acham Se vocês concordam comigo Se vocês acham essa moto aqui Mais interessante do que a dominar 200 Na minha opinião Em relação a potência A dominar 200 é Incomparável mesmo Porque ela tem 24 cavalos Mas quando se fala No acabamento Da dominar 200 Ela não bate A apache rtr 200 Deixa eu mostrar outra coisa Que é ajuste Dos manetes Tem ajuste dos manetes Está aqui Tá Os dois Você tem o acabamento Do farol É muito melhor Tem um DRL Esse painel O painel como eu falei É legal também O farol Bloco óptico Eu acho bem mais bonito O design da moto Também Porque a dominar 200 Ela é mais parruda Ela é mais larga Bem mais parruda Com um perfil de moto maior Até Mas eu prefiro muito mais A apache rtr 200 No visual Eu acho que ela tem aí O tamanho certo É uma moto que Para uso urbano Que é o que eu estou fazendo Deslocamento entre os carros No engarrafamento Ela tem um jogo de cintura Bem melhor Bem melhor Ela é mais levinha Ela é mais fácil De manobrar Então eu estou Bem mais satisfeito Com esta moto Agora Principalmente Tem um motivo Que eu vou contar Para vocês agora Pilotando Vamos lá Então vamos Vamos nessa Banco bipartido Estou mostrando aqui Para vocês os detalhes Mas vamos rodar Não vou nem fazer um corte Que eu quero mostrar Ligando a moto Montando na moto Para vocês Me acompanharem Sem corte A gente vai bater um papo agora Que eu vou contar Para vocês Por que eu acho Essa moto Muito mais confiável Do que uma Badiagem Dominar 200 Vamos lá Essa moto Ela tem Três modos de potência Ela tem um modo Urbano Que você altera aqui No modo Esse botão Modo aqui Ele tem um modo urbano Ele tem um modo Rain E o modo esportivo E aí vocês estão vendo O shift light Aqui Ele tem um shift light Para dizer A hora de você Passar a marcha Isso também É um diferencial Dessa moto Câmbio de 5 velocidades Ela tem uma conectividade Bluetooth também Você baixa o aplicativo Da TVS E você vai ter Toda a telemetria Dessa moto Velocidade O percurso Bem legal Se você tiver com o celular Ele mostra A trajetória Que você fez Quantos quilômetros Toda a telemetria Da moto Você consegue Depois verificar Através do aplicativo Conectado ABS Na roda dianteira E uma das coisas Que me deixa Bem satisfeito É a ciclística Ela é muito fácil Manobrabilidade Muito fácil mesmo Não é uma moto Pesada Até mesmo Para iniciantes Vocês sabem Que eu indico Motos até 25 cavalos Para os iniciantes Que já sabem Pelo menos Aí dirigir carro Então essa moto Aqui vai atender A você que já tem Noção de trânsito Uma moto aí Com 21 cavalos Então sim Ela vai atender Para você que é iniciante E você que é iniciante Menino ou menina Que gosta de moto Na pegada esportiva Como essa aqui Esse semi guidão Galera Calma que eu ainda Não falei o motivo Principal Já já vou falar Esse semi guidão Ele parece um guidão Daqueles de moto esportiva Mas o semi guidão Verdadeiro Das esportivas Ele dá uma Uma posição Mais avançada O corpo Ele vai mais Para frente Diferente desse guidão Que ele tem Ele é um semi guidão Só que a posição De pilotagem É street É equivalente Às motos Convencionais Então não se engane Tá com esse semi guidão Ele não vai trazer Uma posição esportiva Muito pelo contrário Ele vai trazer Uma posição Como de uma moto Street convencional Até porque Ele é um pouco Mais alto Então ele traz Um conforto Ele não é tão alto Assim quanto As motos convencionais Ele é um pouquinho Mais baixo Então você Vai ter uma posição Um pouco mais curvada Comparado a uma moto Street convencional Mas você vai ter Um conforto aí Para rodar na cidade Não é uma moto Para trabalhar Tá galera Eu não estou nem fazendo O meu review oficial ainda Mas eu estou dando Uma prévia Aproveitando esse vídeo Aqui para falar E fazer o comparativo Com a Dominar 200 Não é uma moto Para você trabalhar Você botar o bag Nas costas Ou botar um baú Não é moto para isso Que a manutenção dela É cara Para você que quer trabalhar Mas para você Quer se deslocar E fazer o rolê No final de semana E até fazer uma viagem Essa moto Dá para fazer isso Agora vamos lá Eu vou trazer para vocês O motivo Maior Da minha recomendação Da Apache RTR 200 Comparado a a Dominar 200 Ah o escapamento Tem um som bem grave Bem legal O principal motivo É que essa moto Ela foi lançada Em 2018 Vamos agora enfrentar Antes de eu falar isso Vamos enfrentar Esse garrafamento aqui Para vocês terem uma noção De como é que ela sai Como é que ela se sai Num trânsito Maravilha hein E olha que não estamos Nem na hora do rush Mas eu acho que é Alguma coisa aqui Em específico Que aconteceu Ah foi o carro Quebrada Então não é engarrafamento Não galera Bom o motivo maior É que essa moto Ela está sendo vendida Ela é vendida Aqui no Brasil Desde 2018 É montada e vendida Aqui no Brasil Desde 2018 E quem buscar o vídeo De 2018 Aqui no canal Vai ver que eu fiz O primeiro Conteúdo Dessa moto Aqui em Salvador Eu fui o primeiro A testar A Apache RTR200 Aqui em Salvador E cara A primeira coisa Que eu prestei atenção Que eu percebi Quando eu testei Essa moto É que eu achei Ela com a potência Muito equivalente A uma Fazer 250 Mas muito equivalente Mesmo E o preço Era bem inferior E ainda é né É um preço Bem inferior A uma FZ25 E isso me deixou Bem satisfeito Na época E continuo satisfeito Por isso Então a grande vantagem Perante a Dominar 200 E é por isso Que eu tenho indicado Muito mais A Apache RTR200 Do que a Dominar 200 É a confiabilidade De você comprar Essa moto E não ter problemas De montagem Não ter problemas De ativação Que todo início De operação Que é o caso Da Bajad Pode ocorrer Não estou dizendo Que todas as Dominar 200 Terão problema Não é isso Até porque Muita gente Que comprou Dominar 200 Está bem satisfeito Não teve problema Isso eu sei Mas A possibilidade De você ter um problema De montagem E de ativação De uma moto Com uma marca Que acabou de chegar no Brasil Que tem somente Um ano de Brasil Realmente você aumenta Os riscos E também Em relação A acabamento Desta moto Aí sim Independente Do Da questão Da ativação E se a Bajad Está iniciando Agora A operação No Brasil Independente Disso Eu vou continuar Dizendo No decorrer Dos anos Os plásticos Dessa moto O acabamento Os encaixes São muito melhores Do que o da Bajad Isso aqui Eu convido você A dar uma passada Na Mega Motos Que é o meu patrocinador Que me forneceu Essa moto Vou mandar um beijo Para a Pablinho Pablinho um beijo Para você Meu irmão Obrigado mesmo Por me dar Essa oportunidade E passem lá Na Mega Motos Eu vou deixar aqui Está logo na descrição Logo no início Na descrição Deste vídeo O contato da Mega Motos Para você aproveitar Comprar essa moto Por R$19.990 R$20.000 Então aproveita Para comprar essa moto E a Mega Motos Entrega para Todo o Brasil Como eu falei No início desse vídeo A Mega Motos Já tem expertise De mandar essas motos Para o Brasil inteiro E eles tem estoque Acontece que Algumas concessionárias Da Afra Às vezes não tem a moto À disposição Então você compra Essa moto Alinha com o pessoal Da Mega Motos O envio E eles tem A pronta entrega Com cores diferentes Não somente Essa cor Eu acho que eles tem Preto e tem vermelho E azul também Bom Então o acabamento Dessa moto É superior Assim como Os plásticos A qualidade do plástico Dessa moto É muito melhor Do que da Dominar 200 Não estou dizendo Que a Dominar 200 Tem um plástico ruim Não é Tá gente Não é isso Mas quando você olha Se você for lá Na Mega Motos E for Na Bajad Aqui Ou na sua cidade O que quer que seja E fizer um comparativo Detalhado Dos encaixes Do acabamento A qualidade do plástico Você vai Comprovar O que eu estou te falando O plástico Dessa moto É melhor Os encaixes São melhores O acabamento Da Apache RTR200 É bem melhor Então quando você une Essas Questões De confiabilidade A moto já tem Cinco anos de mercado As ativações Não tem problemas Né O problema Que teve nessa moto Foi no início Né O primeiro lote Inclusive teve um problema De Na junta de cabeçote Que estava vazando Isso cinco anos atrás E foi resolvido Então nunca mais Tivemos problema Com isso E Essa confiabilidade De cinco anos Produzindo a moto Tudo isso faz diferença Quando você vai Comprar uma moto Sabendo que você Não vai ter problema Na ativação E na montagem Da moto Isso faz toda a diferença Além dos detalhes Que eu falei Agora outro show A parte é esse tanque Aqui tá Isso aqui é uma capa Plástica A maioria das motos Hoje utiliza Essa capa plástica O tanque realmente Está embaixo Na parte metálica A gente vê Isso Como a maioria das pessoas Entendem Que isso aqui É uma forma Até de você Evitar Um gasto maior Caso Você tem um tombo Com a moto Então é Modular Você tem uma peça aqui Uma peça aqui Uma peça central Então basta trocar a peça Em partes Né Então fica bem mais barato Do que você trocar O tanque todo Ou ter que fazer A manutenção no tanque todo E é uma tendência Né Já citei Já fiz um vídeo Mostrando que a MT-07 Já faz isso Mesmo assim O pessoal critica Algumas motos Somente moto da Honda Criticando Enquanto a Yamaha Já faz isso há anos Né E aqui não é diferente Então essa moto Ela também tem Essas partes plásticas Modulares O painel O painel também é um show A parte E eu gosto muito Da ergonomia Dessa moto Principalmente No meio urbano Então eu tenho Uma posição de pilotagem Boa O banco Não é lá Esse conforto todo Tá Não é mesmo Porque é uma moto Com banco bipartido E na pegada esportiva Mesmo ela não sendo Esportiva de fato Eu digo que ela É uma esportivada Mas ela tem Uma pegada E um design Esportivado Outra coisa que eu acho legal Ela é mais fininha Ela é mais fácil De você manobrar Mais levinha também Então pra você aí Que tá no meio urbano Que 100% das pessoas Vai usar Muito mais no meio urbano Do que em viagem Vão utilizar essa moto aí De uma forma Bem mais adequada Tá bom? Deixa aí no comentário O que que você acha Tá Essa é a minha opinião Tá galera E aí eu convido você A deixar tua opinião Deixa a sua opinião Independente De você concordar ou não Aqui você não precisa Concordar comigo Eu só peço que você Respeite a minha opinião Tá bom? Deixa a sua opinião O que que você acha Você prefere a Dominar 200? Deixa aí seu argumento Tá tudo certo São duas motos excelentes Aqui eu não tô fazendo juízo De uma De uma ser melhor do que a outra Desqualificar a Dominar É 200 Eu digo que Existem pontos positivos Nessa moto Que me fazem indicá-la Mais do que a Dominar 200 Tá? Mas são duas motos excelentes Vocês proprietários aí de Apache Deixa aí o relato de vocês Proprietários de Dominar 200 Deixem o comentário de vocês A análise A opinião É importante Porque eu tenho certeza Que esse vídeo Acaba balizando Quem tem interesse De comprar A Apache 200 RTR 200 Ou a Dominar 200 Tá bom? A minha opinião É esta Eu indico muito mais A Apache RTR 200 Pelo fato de ela ser uma moto Mais confiável E ter um acabamento melhor Potência Da Dominar 200 É maior E isso inegavelmente Vai trazer aí Bem mais conforto Segurança Numa viagem Mas no meio urbano Essa aqui é melhor Deixa seu comentário Deixa o joinha Ah, me segue lá no Instagram Vamos bater 100 mil Beijão galera Até amanhã Valeu